Bebendo orvalho nas plantas, dá mais forte o passarinho, Tão feliz agora canta, já pode fazer seu ninho. Voando o voo do desejo, o seu destino é o ar, Recebe uma chuva de beijos, irmão vento a te soprar. Usar suas flores, mistura entre as flores, ninguém mais vai te prender, Eu pareço com você, meu amor era gaiola, mas fugir e fui embora, mas fugir e fui embora. Por isso, amigo, eu canto contigo, e faço o que também faz, só assim eu vivo em paz. É isso que me consola, um acorde de viola, um acorde de viola, um acorde de viola. Voando o voo do desejo, o seu destino é o ar, Recebe uma chuva de beijos, irmão vento a te soprar. Usar suas flores, mistura entre as flores, ninguém mais vai te prender, Eu pareço com você, meu amor era gaiola.